O posto da Polícia Rodoviária Federal de Muriaé divulgou nesta terça-feira o resultado da operação Semana Santa. As ocorrências registradas na região estão abaixo da média estadual. As rodovias ficaram movimentadas durante o feriado da Semana Santa com as pessoas que viajaram para aproveitar o feriado prolongado. Estrada cheia traz preocupação para a Polícia Rodoviária Federal que reforça o efetivo de policiais. De acordo com o balanço divulgado pela PRF, Minas Gerais foi o estado com o maior número de acidentes, 348, seguido por Paraná, 281, e Santa Catarina, 270. As estradas mineiras podem ser consideradas as mais perigosas. Neste ano, foram registradas 23 mortes. Em seguida, Rio de Janeiro com 12, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná com 7 mortes. De acordo com o policial rodoviário, a principal causa de acidentes é a imprudência dos motoristas que insistem em fazer ultrapassagens indevidas, em alguns casos, em locais proibidos. A colisão frontal é considerada a ocorrência mais letal das rodovias. Em Minas Gerais, um aumento no número de mortos e foram devidos à colisão frontal. Colisão frontal de automóvel de passeio com caminhões e é difícil escapar alguém. Mesmo com o número de mortes, pode-se dizer que a Operação Semana Santa cumpriu seu papel. Ainda de acordo com dados da PRF, as estradas foram menos violentas este ano. Houve redução de 9% dos acidentes registrados nos 70 mil quilômetros de toda a Malha Rodoviária Federal. Os números foram ainda melhor na região de Muriaé. O registro de acidentes foi 54% menor em relação ao ano passado e nenhuma morte foi contabilizada. A Operação Semana Santa na região da Delegacia de Leopoldina aconteceu com muito êxito. Haja visto que a queda no número de acidentes e de feridos foi bem maior do que a média nacional. Isso se deve a um direcionamento da fiscalização para pontos específicos. Para que os números continuem caindo e que nenhuma vida seja interrompida por imprudência ao volante, vale sempre a dica. Atenção redobrada, ter calma, esquecer a pressa já que está passeando, é feriado. Pensar na sua segurança, na segurança da família, dos outros veículos e obedecer a sinalização. Principalmente no que se refere a ultrapassagem local proibido, que realmente é a infração mais perigosa e que mais gera acidentes. Atenção redobrada, ter calma, esquecer a sinalização.